E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e dessa galera, trazendo mais um vídeo de Mais 5 do Monsters no canal. Eu sou o Pedro Gantli e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando, se você não se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias de Mais 5 do Monsters sobre qualquer coisa de Mais 5 do Monsters, tem vídeo todos os dias. Então confere no canal. E galera, ontem eu fiz uma enquete no canal falando se eu fazia ou não o vídeo de hoje, que seria fazendo uma lista dos piores e dos melhores monstros da nova ilha do Mais 5 do Monsters. A ilha de Psíquica. Ilha de Psíquica é bom. Ilha Psíquica, galera. E vocês, 90% falou que eu faço, então eu vou fazer esse vídeo, beleza? Lembrando, galera, antes de começar, antes de eu fazer a lista, por favor, não leve a sério essa lista. Cada um tem sua opinião, eu vou expressar a minha opinião, então por favor, não fica bravo. Porque da última vez que eu fiz, eu já fiz dois vídeos de lista de piores monstros. O pessoal ficou bravo comigo, por causa que, ah, eu botei, sei lá, o molequiente último, aí o pessoal ficou bravo, porque o molequiente eles gostam. Galera, eu tô expensando a minha opinião, então não fiquem bravos, por favor, galera. Apenas uma zoeira leve na brincadeira. É isso. E é minha opinião, né, sobre a ilha. Bom, vamos lá. Não é que doisinhos do Monsters e sim do Photoshop, galera. Aqui estão todos os monstros. E como que funciona esse tipo de lista? Vem do S, A, B, C, D, E, F. Ou seja, quanto mais alto o monstro tiver, uma nota melhor ele vai ter. Tipo, vamos dizer que o S é 10, nota 10. Aí quem tiver no S vai ter uma nota 10. Quem tiver no F é tipo um 0, que vai ser nota 0, que eu não gostei do monstro, entendeu? Quanto mais alto for o monstro aqui na posição, melhor eu achei dele. Melhor eu achei o que eu achei dele. Lembrando que eu vou levar em consideração a aparência dele. E também vou levar em consideração o som dele, tá, galera? Bom, vamos lá, então. Tá indo pro primeiro monstro, que é... Vamos começar do início. Deixa eu ver se dá pra começar do início. Vamos começar pelo início, que a gente vai aumentando os níveis. Vou até começar pelo Globby. Que o Globby, eu gostei do som dele. Ele veio... O som dele ficou bem interessante nessa ilha. E eu achei que ele exerceu uma importante função. A gente pode perder esse mês, ele nessa ilha. Olha como ele tá sendo residente, cara. E eu achei muito top. Eu sou... Ó, olha, olha isso. Importantíssimo. Eu gostei demais do som dele. Então, eu vou tá colocando ele no A, galera. O A é uma nota boa, galera. Por que que eu vou tá colocando ele no A? Porque ele fez uma importante função. E ele é um moço de um elemento, cara. E ele fez uma função incrível na ilha, cara. Então, eu acho que ele merece essa posição do Rank A. Eu achei que foi muito legal o som dele na ilha. Vamos ver nos comentários o que vocês acham e que vocês botariam, beleza? Próximo moço. Aqui, Planta Pança. Deixa eu ver se eu consigo mover. Beleza. Planta Pança. Tem aqui a nossa querida Planta Pança. Então, cara, eu achei legal aqui o som dela. Mas eu não achei que deu aquela diferença. É claro que ela faz... Mas é o som comum dela em qualquer ilha. Então, eu vou tá botando ela um pouco abaixo na lista. Porque eu não achei aquelas coisas. Eu não achei muito top. Eu vou tá botando ela no Rank C, galera. Eu vou tá botando a Planta Pança no Rank C. Lembrando, se você não concorda comigo, é tudo bem. Não precisa ficar bravo, por favor. E é isso. Bora tá indo pro próximo monstro. Que é a Lavareda, cara. A Lavareda que é um monstro que eu adoro, cara. Simplesmente, eu adoro a Lavareda. Então, vamos lá. Lembrando, vamos tá vendo a Lavareda aqui. Só pra eu tá tendo uma análise final. Ah, cara, a Lavareda teve uma desculpa, cara. Mas eu adoro o som dela na ilha, cara. Nossa, cara. É sério. É que agora tá desafinado. Por causa que eu acelerei o som da ilha. Pra que você não veja o último vídeo. Mas é incrível o som da Lavareda. E eu vou tá botando ela bem alto. Eu vou botar ela no ar, cara. Porque, é sério. O som da Lavareda ficou incrível, cara. Eu adorei o som da Lavareda, cara. Porque ficou muito legal o som da Lavareda. Então, eu vou tá botando ela no ar. E agora, galera. Vamos lá. Pro próximo monstro agora. Tem quem? Tem quem? Vamos ver. Tem o nosso querido Peixãozol, cara. O Peixãozol, meu querido. Eu adorei também o Peixãozol. Achei ele muito top. Mas eu não achei aquelas coisas. Também eu não achei aquelas coisas. Eu não achei que ficou muito legal. Temos ele aqui. E eu também tenho o Haro. Ah, não, cara. Não, não, não. Gostei, eu gostei. Eu tinha esquecido do som dele. Mas eu acabei de lembrar. É muito legal o som dele. Não, 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 não. Não, Peixãozol. Vou tá te botando no ar. Porque ficou bem legal o som dele. Eu não tinha lembrado muito bem do som dele. Mas ficou muito bom, cara. Eu adorei o som dele, cara. Legal, legal. Gostei, meu Peixãozol. Então, eu vou tá botando ele no ar. Por enquanto, está assim. Nossa, é lista. Vamos, já tá indo pro próximo. Que é o Pancadores, cara. Vamos tá falando do Pancadores. Cara, o Pancadores é um negócio bem delicado. Pra falar com vocês que eu não gostei do Pancadores, galera. Vou ser bem sincero. Eu não gostei do Pancadores em nenhum quesito. Você pode me discordar. Você pode ter amado. Desculpa se você gostou. Mas eu, sinceramente, eu não gostei. Primeiro que é um monstro muito esquisito. Vamos ser sinceros. Ele é muito esquisito. Sei lá, ele parece um dedo. Eu não sei porquê. Mas sei lá, ele é muito esquisito. E eu achei que o som dele não deu pra perceber na ilha. Esse tronco, cara. Eu não sei se ficou muito interessante no som da ilha. Eu não sei se deixou o som da ilha melhor, cara. Então, eu vou estar falando que eu não gostei muito do som do Pancadores. Eu vou estar colocando ele em um level abaixo. Lembrando, se você gostou, não tem problema, cara. Não fiquem bravos comigo. Mas eu vou estar botando ele no ele, cara. Porque eu, sinceramente, eu não gostei muito do Pancadores. Eu esperava mais do Pancadores. E ele é bem feio. Eu não achei ele bonito, cara. Eu não achei ele um monstro bonito. Bom, vamos estar indo pro próximo. Vamos estar indo pra Florespinha. Meu querido, a Florespinha. Eu não posso nem falar nada. A Florespinha, ela ficou incrível. Simplesmente incrível, cara. Ela falou... Rukachu! 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 Cara, é sem palavras. É sério, tá? Sem palavras. Florespinha, canta pra gente. Tá dando uma prévia da sua palhinha aí, por favor. Não, ela não quer. Tá bom. Mas, cara, é muito legal o som dela. Ela faz um Rukachu! Rukachu! Mano, ficou muito bom. É sério. Eu adorei a Florespinha, cara. Mano, eu achei demais a Florespinha. Eu vou estar botando ele no S, cara. Porque... É sério. Eu gostei muito da Florespinha, cara. Eu achei que ficou um som muito maneiro na ilha. Então, eu vou estar botando a Florespinha no S. Ficou muito legal. E vamos estar indo para o próximo monstro. Vamos estar indo agora com o Borbulhante. Eu sei que está em uma ordem muito aleatória isso. Mas, vamos lá. Borbulhante, meu querido. Cadê ele aqui na ilha? Borbulhante, Borbulhante. Cadê você? Aqui, nosso querido Borbulhante. Eu achei o som dele maneiro. Só que eu não esperava que ia ser assim. Porque, tipo, não faz muito sentido ser essa batida. Eu sei que a bolha estoura. Mas, não faz muito sentido. Não fez muito sentido na minha concepção. Mas, como eu achei um monstro muito bonito. O som. Ó. Pou, pou. Pou, pou. Pou, pou. Eu não sei se ficou muito legal assim, cara. É o som. Mas, ele é um monstro muito bonito. Então, eu vou estar botando ele no B, galera. Vou estar botando ele no B. Não é aquelas coisas. É um monstro bonito. Eu gostei do monstro. Ele ficou bem detalhado. Eu achei isso bem incrível. Da parte da bolha. E agora, vamos estar indo para o próximo Carvalho. Pou, bo. É, chueiro, eru. É, chueiro, eru. Cadê nosso querido Carvalho Pou, cara? Olha ele aqui. Ele está todo contente cantando. Cara, o Carvalho Polvo. Eu até que gostei do som dele. Mas, é como as outras ilhas. Eu não gostei muito do som do Carvalho Polvo em todas as ilhas. É legalzinho o som. É legalzinho. Mas, não é aquelas coisas que mudam muito. Eu não achei que mudou muito. Eu vou estar botando ele no S. No S, não. Calma. Vou estar colocando ele também no B, galera. Porque eu não achei ele em grandes coisas. Beleza? Bom, bora estar indo para o próximo. Galera, estou mudando de opinião aqui. Vou estar colocando em mim. Caraca, mano. Às vezes eu esqueço do som dele. Ficou muito bom o som dele, cara. Não, eu vou estar aumentando um dia. Porque o Carvalho Polvo ficou demais, cara. É bom te gravar o vídeo de lista junto com o moço. Que dá para você lembrar do som dele. E fica muito top. O moço que eu esqueci que é de um elemento é o Alien, cara. Como que eu esqueci do Alien. Uau, 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 uau. Como que é o som dele mesmo? Eu tenho uma esquecida do som dele. Cara, eu esqueço o som de todos os monstros. É incrível. Minha mente, assim, ela... Mas eu lembro que ele é bonitinho. O Alien, ele é um cara incrível. Eu achei ele muito bonitinho. Ele é um pouco esquisito, ué. É um monstro meio esquisito, realmente. Mas é um monstro psíquico, né, galera? A gente tem que levar em conta isso. Ou seja, ele fez parte do elemento dele. Esse uau, 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 uau. Eu achei que combinou com a Ilha. Vocês vão me desculpar. Mas eu achei que o Alien combinou com a Ilha. Então eu vou estar botando ele no ar, cara. Porque o som dele combinou com a Ilha. Eu acho que ficou legal o som dele. Então eu vou estar botando ele no ar. Achei muito da hora. O Alenzinho também, galera. Bom, vamos estar indo para o próximo. Agora, os mais aguardados. Vamos primeiro para o Yogabarista. O Yogabarista é um cara incrível. Sensacional. A aparência dele é incrível. Simplesmente incrível. Cara, a aparência do Yogabarista é sensacional, cara. E as bolas dele ficaram muito legais, cara. Ficou, tipo, algo muito da hora mexendo na cabeça dele. Eu achei que o Yogabarista ficou bem interessante. Então eu vou estar botando o Yogabarista no ar também, galera. Porque eu achei um monstro muito interessante. Olha essa batida. Ficou muito legal. Eu, pelo menos, achei interessante. Eu não sei vocês. Mas eu achei bem interessante o Yogabarista. E a aparência dele eu achei muito legal. Então eu vou estar botando ele no ar também. E agora vai ficando assim nossa lista. Bom, faltam poucos monstros. E todos aqui, cara. São incríveis, cara. Então vamos lá. Primeiramente pelo Ruchitu, que é o menos recente. Então, o Ruchitu, cara, também ficou um som incrível. Vamos estar indo para ele aqui na ilha. Nosso querido Ruchitu. Olha o somzinho dele da flauta, cara. Ficou algo bem maneiro. E fez algo que realmente fez a diferença na ilha. Nossa, cara. Não, essa flauta fez a diferença na ilha, cara. Fez a diferença na ilha. Eu vou estar botando ele no S, cara. Porque essa flauta fez a diferença na ilha. Ficou muito da hora. Deixa eu botar aumentando ele aqui. Porque ele é um cara muito maneiro, cara. O Tito ficou bem maneiro nessa ilha. Então eu vou estar botando ele no S também, galera. Próximo monstro que a gente vai estar vendo. O Tô Capricórnio, galera, ele é muito bonito. É sério, é um dos monstros mais bonitos que eu gostei nessa ilha. Ele ficou muito estiloso. E ele faz aquele barulho com a cabeça. Com o chifre, que ele bate no chifre. Olha esse som, cara. Cara, eu achei que ficou muito interessante o som dele. Eu vou estar botando, então, ele no A também, galera. Porque eu achei que o som dele ficou muito interessante, cara. Eu, sinceramente, gostei bastante do som dele. E a aparência dele ficou maneira. Mas eu acho que não merece um S. Merece um A. Que um A é bom, né, galera? Achei muito top. Vamos estar indo para o próximo. Nosso querido DJzinho da ilha. Esse daqui me impressionou. Eu vou ser bem sincero com vocês. Cadê ele aqui? Vamos estar encontrando ele. Nossa, olha essa balada, cara. Ele, sinceramente... Cara, ele me impressionou muito. Ele me impressionou muito. Vai estar indo para o S. Com certeza ele vai estar indo para o S. Me impressionou. Sem palavras. Meus parabéns, Periscorpião. Você ficou demais. Próximo monstro e penúltimo. Ruba! A Ruba... Cara, eu não preciso nem falar, né, da Ruba. Eu simplesmente amei a aparência, o som, tudo. A Ruba, ela ficou espetacular na ilha. Ela ficou muito boa na ilha. Eu achei que ela deu um som muito bom na ilha. E, cara, eu estou sem palavras para a Ruba. Porque ela ficou muito bom, o som dela, cara. Então, eu vou estar botando ela... Olha, olha esse som, cara. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Eu vou estar botando ela no S também. Porque eu achei um som muito interessante. Próximo e último monstro. O grande Viscolho, meu querido Viscolho. Ele está aqui na nossa ilha também. Olha esse som, cara. E é um monstro incrível. Ele é simplesmente incrível de bonito, cara. O Viscolho, ele é muito bonito. Ele é um monstro incrível. Vou estar botando ele no ar, galera. Porque eu achei ele muito bonito. E o som dele é legal. Bom, e essa ficou a minha lista, galera. Essa foi a minha lista da Ilha de Fogo. Eu gostei de muitos monstros. O único monstro que mais me decepcionou foi o Pancadores. Realmente, eu realmente não gostei do Pancadores. Sinto muito. Mas, cara, o resto estava demais, cara. E eu não sei por que motivos. Mas eu adoria Florespina na sênia. Ficou algo sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, galera. Se inscreve no canal. Não se esquece. Bora tentar matar a meta de 500 likes nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou lhe abrigo para assistir. Valeu, falou e f...